Fala galera, olha aí, vídeo de hoje, novidade no canil, ó, a gente fez um berçário aqui atrás para os cães, um solarium para eles, né, então os filhotes que ficam na maternidade, que todo dia tem que tomar sol, antigamente a gente usava esses X-Pen, que são os cercados, né, então a gente está eliminando eles do canil e agora vai ficar muito mais fácil aí, tanto para limpeza, porque eles acabavam fazendo assim as fezes na grama, né, acabava absorvendo essas fezes, você não consegue limpar 100% e agora a gente fez esse novo solarium aí e vai ser bem bacana para eles aí, fácil limpeza, organização e menos doença no canilógico, né, então vou mostrar um pouquinho para você como foi feito isso, é, da maneira que foi feito, eu nunca vi nenhum canil com algo parecido com esse, a gente inventou aqui e acho que vai ser muito funcional, vai dar muito certo e eu compartilho com vocês mais uma novidade aqui do canil e lembrando que o canil é investimento o tempo todo, se você não fizer investimento, você acaba tendo problemas, acaba tendo cães doentes e sempre tem uma mudança para fazer no canil, seja ela diária, seja ela semanal, seja ela anual, tem que ser feita para a melhoria dos cães aí e eu vou compartilhar isso com vocês, segue o vídeo aí, valeu! Vai ser rápido para cortar, né? Tá pequeno, hein? Vai serematado desires Vai ser pursued Vai ser rápido para melhorar Você vai ficar bem구ato Vai ser rápido para melhorar Vai ser rápido para melhorar Vai ser rápido para melhorar Então é isso galera Se vocês gostaram do vídeo Dessa nova novidade do canil Desse processo diferente Que eu realmente não vi nenhum outro canil Algo parecido Dê um like no nosso vídeo Se inscrevam no canal, ativem o sininho E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí